Música Está no ar o novo quadro do programa em foco Café com Pitacos Feito pela professora Divina Helena Que eu tenho a honra de receber no nosso programa Hoje em especial acabou de acontecer o evento Café com Pitacos Que foi um sucesso voltado para a área de eventos E eu vou chamar ela, lógico, para falar sobre esse assunto Professora Divina Helena, que há 20 anos está aqui na PUC, né professora? Sim, sim Ministrando o curso de cerimonial Cerimonial social e cerimonial de formaturas E hoje um sucesso o evento Café com Pitacos, né? Vamos falar um pouquinho do evento? Bom, graças a Deus O Café com Pitacos, ele foi o primeiro encontro de cerimonialistas e fornecedores de Goiás Reunidos para refletirmos sobre o mercado de eventos E a gente falar das nossas dores e alegrias No sentido de fortalecimento e crescimento desse mercado E o Café com Pitacos nasceu no desejo de comemorar os 20 anos do curso de cerimonial social pela PUC Goiás Parabéns à PUC, né? Por essa iniciativa de trazer esse curso há 20 anos aqui com a professora Divina Helena Professora, qual o resultado? Qual o saldo você faz desse encontro? Olha, um saldo muito positivo Quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje, cerimonialistas e fornecedores Que aceitaram o convite, nós fizemos o convite para estarem aqui Para que nós pudéssemos mesmo juntos refletir sobre a nossa conduta nesse mercado de eventos E vários temas foram abordados, né? Eles interagiram, professora Inclusive temas até polêmicos, né? Sim, falamos dentre outros assuntos de redes sociais, de parceria E principalmente da forma com que fornecedores tratam cerimonialistas E cerimonialistas tratam fornecedores no sentido de todos saberem que formam o mesmo mercado E a gente precisa trabalhar juntos, unidos para o sucesso do cliente e o nosso crescimento Mas vamos falar também agora do Café com Pitacos na TV, né? E temas muito interessantes vão ser abordados a partir de agora Isso, eu quero hoje, nós estamos inaugurando o quadro Café com Pitacos Onde nós vamos estar dando dicas, fazendo entrevistas, dando pitacos No que acontece aí nesse mercado de eventos E a partir de hoje vamos estar toda semana falando para vocês sobre esse mercado E é uma honra para mim estar estreando esse quadro no Programa em Foco Kézia também acompanha aí a nossa trajetória nesse tempo todo, né Kézia? É verdade, há mais de 12 anos, né? Já juntas? Ah, sim, há mais de 12 anos, é isso mesmo Professora Divina Helena, para nós é um prazer Sabemos que só vem agregar o programa em Foco, né? Você que também é um sucesso nas redes sociais Estão sempre lá abordando tema com live ao vivo e tudo mais Sim, a gente que está à frente dos cursos, a gente tem uma responsabilidade De estar sempre passando informação E as lives, a gente aborda assuntos pertinentes mesmo Geralmente uma vez por semana, a cada 15 dias A gente está aí fazendo uma live e o pessoal tem gostado Professora Divina Helena, e o Café com Pitacos foi um sucesso A gente acompanhou tudo bem de perto, inclusive tem alguns depoimentos também Vamos acompanhar o que aconteceu Eu falei sobre gestão do tempo Como a gente pode ter qualidade de vida Se a gente usar as ferramentas corretas Para dar continuidade na vida Porque não tem nada que cause mais estresse Do que desorganização e falta de planejamento E isso assim, ele arrebenta com qualquer ser humano Para esse pessoal, então, é mais ainda Então é muito importante para que a gente tenha uma agenda positiva Eu acho que é uma iniciativa ótima, né? Porque além da gente poder interagir com mais parceiros Conhecer novos parceiros também A gente está agregando conteúdos Está aprendendo muito Até com os próprios concorrentes A gente aprende nesse Café com Pitacos E para mim isso é muito valioso No sentido de que nós precisamos agregar todos os profissionais Inclusive os que são da mesma área que eu Porque eu acho muito importante unir o profissionalismo com o humanitário Esse humanismo, esse amor pelo outro Eu acho interessantíssimo Porque a gente sabe que um grupo unido se fortalece E eu acredito muito nesse evento Café com Pitacos Para se ajustar Para se levar o fornecedor a crescer Achei fantástico Porque nós como profissionais A gente quase não tem oportunidade de se encontrar Conversar, trocar ideia Então assim, tudo o que a gente está ouvindo aqui hoje É de grande aprendizado Olha, é uma iniciativa muito louvável e muito importante Para todos nós do mercado de eventos Nós cerimonialistas, o nosso papel hoje Além de organizar todo o evento É termos um bom relacionamento com todos Todos os profissionais envolvidos Nossa, que maravilha, né? Ver tanto depoimento, né? De pessoas que gostaram Inclusive eles estão querendo todo mês, né? Olha só, eu estou encantada e agradecida Agradecida por tantas palavras positivas E o pessoal, a gente vai ter A cada três meses, dois meses A gente quer fazer o Café com Pitacos Para reunir todo mundo Para a gente falar sobre o nosso mercado Bom, e para quem está assistindo Principalmente noivas E até mesmo os fornecedores, né? Profissionais da área de evento Que queiram tirar suas dúvidas Ou até mesmo sugerir pautas Para o Café com Pitacos Qual que é o telefone, algum e-mail Que possamos passar? Olha, se você tem alguma sugestão Algum Pitaco Você pode mandar para o meu e-mail DivinaHelena.camargo.com E eu vou ter o maior prazer em te responder E o próximo quadro Já pode adiantar alguma coisa? Vai dar o que falar? Ah, vai A gente vai estar sempre abordando temas atuais E de interesse Tanto de fornecedores Cerimonialistas E noivas e clientes de festas Professora, obrigada pela sua participação Então tá aí Finaliza seu quadro, né? Café com Pitacos Olha, gente Eu convido vocês a estarem comigo Toda semana Assistindo e interagindo Dando o seu Pitaco também Tá bom? Café com Pitacos Comigo Professora Divina Helena Música 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 Legenda Adriana Zanotto